Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Spoiler Espetacular X-Men Sejam bem-vindos a mais um Spoiler X, o programa que traz spoilers dos X-Men. E hoje nós vamos com Ten of Swords Destruction, roteiro de Jonathan Hickman e Teenie Howard diante de Pepe Laraz. É treta, minha gente! Tá rolando treta, tá rolando bagunça, tá rolando confusão. Os capitães de Betenha chegam, aí a Arako convoca os seus monstros. Literalmente, tá? São monstros mesmo. Eles chamaram monstros. Lovecraft teria orgulho deles. Aí Ciclope chega com os X-Men para resgatar todo mundo e a minha pergunta é... Eu quero que você olhe para essa imagem que está aí. O que a Gwenpool está fazendo aí? Ela nem mutante é? Ela não devia estar nem em Criacoa? Não apareceu em nenhuma revista X? Eu acho que o Pepe Larraz desenhou a Gwenpool aí mais como um easter egg, uma coisa para ver se... Se a gente reparava... Quando Saturnina dá a dica, o Cable percebe. Então ele fala... Poxa, eu tenho duas espadas, existem dez espadas, porque a outra é a estação espada. Ele liga a estação, chamando o vírus alienígena e ele joga esse vírus alienígena na turma de Arako. O Apocalipse tira a máscara da aniquilação do rosto da Genesis e o que ele faz? Se rende. Pois é, ninguém esperava que o jogo terminaria com alguém se rendendo. Então a Saturnina fala... Beleza, então com isso acaba o jogo. Arako transformou em teta. Criacoa se rendeu. Então a Saturnina pega a máscara, transforma e ela fala... É o seguinte, agora vocês vão trocar os mutantes de lugar. Um de Arako vai para Criacoa, um de Criacoa vai para Arako. É determinado que o Apocalipse vai morar em Arako, junto com a esposa. Mas Arako é o mutante que troca de lugar. Então Arako e Criacoa vão começar a se reencontrar. As duas metades finalmente vão estar unidas. E o cara renascerá. Olha que bonito. É um final interessante para a saga. É um final inesperado. Esse lance do Apocalipse se rendeu, achei muito inesperado. Agora, que a máscara da aniquilação não ia se render, isso a gente já imaginava, né? Isso a gente já estava até de olho. Então, não é que também... Oh meu Deus, será que eles vão obedecer o campeonato? Não, não obedeceram. É igual o Flamengo, né? Então, eu gostei desse final. E eu gostei do fato de que agora Criacoa e Arako vão ficar mais próximas. Então a gente vai poder conhecer mais de Arako. E aí começa o que a gente chama de Reino de X. Que é a próxima fase da linha dos X-Men. Tem novas séries mensais. Tem novas fases para algumas. Novos mutantes. Vai mudar bastante. Vai mudar até melhor, aliás. Só que com isso, terminamos esta temporada de Spoiler X. Eu me coloquei para cobrir desde o comecinho da fase de Jonathan Hickman até o final da saga 10 de espadas. Estou cumprindo isso. Então o Spoiler X vai dar uma parada. Vai encerrar esta temporada. Os gibis já estão rolando. Mas muitos deles não tiveram nenhum arco completo. Aliás, um deles que é o X-Corp. A Corporação X. Teve uma edição. E já vai chegar o novo evento. Que é o Baile Infernal. É o Baile do Clube do Inferno. O nome. Hellfire Gala. Então, baile infernal. Eu achei que ficou apropriada esta tradução que eu mesmo criei. Então a gente vai parar com o Spoiler X. Se você gostou, dá aquele like. Diga o que você achou. Mas não ficamos sem spoiler espetacular. Porque semana que vem nós começamos um novo programa. É o Spoiler de Sonho. Spoiler de Sonho. Será o programa cubendo a linha do Sandman Universe. Que foi uma linha. Que teve aí os gibis. Que o Neil Gaiman foi uma espécie de mentor. O especial Sandman Universe. Aí depois o Sonhar. A Casa dos Sussurros. O Lucifer. E os Livros da Magia. Depois entrou o Constantine também. Hellblazer. Então encerramos o Spoiler X por aqui. Mas não se esqueça de dar a sua opinião. Sobre o que achou. E vamos ver o que vem aí. No Reino DX. Até mais. Amor. E paz. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram. Que você dê aquela positivada. E deixe o seu comentário. Para dizer o que você acha. E ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal. Para não perder nada do que acontece. E considere nos apoiar. Até mais. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri